Como é que vai ficar? Estamos de volta com o Antenados Pergunta, é o nosso convidado, Juliano. Juliano, eu queria uma pergunta que quando foi apresentado, ganhou muito dinheiro e tal. Outro dia eu tava... Foi uma produção, mas enfim. É, e existe, existe um, uma, às vezes uma, uma coisa que acontece no nosso meio, e eu que trabalho com música efetivamente, às vezes o cara faz muito sucesso, aí quando a curva tá descendente, aí o cara se converte, aí vê o nosso público como um novo público de consumo e tal. Nesse mercado, ganha-se muito dinheiro, gasta-se muito dinheiro, você ficou rico, aí depois que o negócio tava, uma curva descendente, você se converteu. Eu queria que você falasse sobre isso. Boa pergunta essa. Eu... Que é muita ilusão sobre isso. A questão do dinheiro, não se ganha muito. Isso é ilusão, esse negócio, o cara ganha muito, não se ganha. No filme não se ganha muito. Eu ganhei um pouquinho mais, porque eu fiz durante três anos uma carreira internacional. Na época eu fui morar na Europa, viajei 12 países, gravando com companhias lá fora. Então eu ganhei um pouquinho melhor devido ao sistema do dinheiro. Agora também não são muita coisa, também não. E cá rico não fiquei, não. Minha casa pra morar, sempre vivi com a minha família. Agora a questão é, você ganha muito, você tem um padrão de vida. Você ganha pouco, teu padrão de vida é outro. Nesse papo que a pessoa fala, eu vou ganhar mais do que eu ganho, vou guardar um tanto por mês aqui pra fazer um pé de meia. Não, você vive um padrão de vida. Eu vivi um padrão de vida muito bom, né? Naquela época eu trabalhava. Eu parei, e eu não fui na descendência, né? Eu parei no auge da minha carreira. Eu tinha 24 anos de idade. Tem atores, por exemplo, trabalhei com o Ruxo Fred na Europa, na Itália e em outros países. O Ruxo trabalhou até os 45 anos de idade. Eu tenho 36. Poderia estar trabalhando até hoje. Eu parei no auge de uma carreira. Quando eu ia começar, quando eu comecei a produzir os meus filmes, eu fiz três filmes como diretor. Quando eu ia começar a viver e ganhar realmente o dinheiro, eu saí. Eu tinha uma experiência com Deus. Então, assim, esse papo, o cara ficou velho e agora aproveitou o mercado gospel, o mercado evangélico pra ganhar. Não. Não. Entendeu? Eu saí quando eu tava no auge de uma carreira com 24 anos de idade. Não aproveitei isso, não. Juliano, naquele MIT, existem muitos desviados do evangelho? Existem. Eu digo isso porque eu tava contando aos colegas antes, nos bastidores. Eu conduzi um programa de rádio e atendi as pessoas ao vivo e me ligou uma atriz pornô. E ela estava na sacada do prédio pronta a se atirar. Muito isso. Grávida, sem saber quem era o pai. E eu gastei quase meia hora tentando dissuadi-la até que ela caiu de joelhos e voltou para Cristo. E ela me disse que havia sido criada na igreja, um dia um olheiro a viu no shopping com a mãe, a chamou pra ser modelo. Era uma igreja muito legalista, mas ela forçou a barra, a mãe deixou. De modelo foi chamada pra ser acompanhante, escorte, virou atriz, foi pra Europa, ganhou muito dinheiro. Aí eu perguntei, mas você nunca pensou em voltar pra igreja? Ela diz, as vezes que eu fui, eles me recriminaram. Então eu fico imaginando quantos desviados existem nesse meio e que até gostariam de voltar. Estão vivendo uma crise existencial, esmagados pela culpa, mas que talvez, por conta disso que foi trago aqui, esse receio, aquela pessoa está vindo desse mundo. Aí todo mundo se afasta como se ela fosse leprosa. É verdade. E como é que é quando junta, por exemplo, três, quatro atores por nós e que são egressos da igreja, se rola uma conversa do tipo, que saudade, como era bom minha vida na presença de Deus e que, onde eu cheguei, mais ou menos como aconteceu com o filho pródigo. Sim. Não, há muitos. Vamos colocar aí que cerca de 40, metade, 40, 50% são filhos de uau. Aí é o que acontece, você trabalha, grava, chega no final da gravação, dá aquela depressão em você, porque você não queria fazer aquilo que você faz, você tem que deitar com alguém que você não tem afinidade, aí bate aquela depressão, no final da gravação senta todo mundo, um conversa pro outro, chora junto, poxa, um dia vamos voltar. Chora com a pessoa que fez isso. Pô, cara, chorando, já chorei muito. É mesmo. Já sentei muito com a atriz pra conversar com ela, com o ator, e a gente conversando sobre o tempo de igreja, a gente chorava, cara. Chorava. Porque a visão que nós temos aqui, sobretudo a igreja, é que aquilo, assim, é que aquilo é muito sujo, é que ele é ridículo, é horrível, que aquilo é coisa do diabo, e a gente não consegue ver o lado humano de quem está lá. Sim. Mas, eu queria te fazer uma pergunta também. Hoje, como é que fica a tua relação com esse grupo? Como é que fica essa relação com esse pessoal que hoje ficou pra trás, você ainda tem contato, você consegue ter algum tipo de entrada ali pra falar pra eles? Eles conhecem o teu livro, conhecem a tua história, já foram à sua igreja, você consegue atraí-los hoje para o evangelho? Eu vou pegar a pergunta do senhor e ir refutando a pergunta dele, né? Que ele falou assim, que uma seta feita, uma atriz ligou pra ele e tava pra se julgar. E eu, muitos me procuram hoje. E pra glória de Deus, assim, eu tenho ganhado muitas almas no meio dos filmes. A grande questão é que eles não querem botar cara a tapa, como eu tô colocando, como eu coloquei. É um estigma que você carrega, né? Sim, e abracei o ministério que Deus me deu. Então, a questão é a seguinte, esse meio é muito ruim, como o senhor falou. É um meio que o pessoal fala do diabo, é do diabo, é maligno, é. Só que ali são vidas que estão ali dentro, que foram tragadas pela ação do inimigo e estão vivendo ali um aprisionamento. Agora, a igreja, ela tinha que despertar a liderança da igreja e começar a entender que igreja... O Jesus Cristo disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Então, assim, as pessoas hoje, a igreja hoje tornou, muitas, não vou tô generalizando. A grande questão é, a igreja hoje tornou uma potência, antigamente, né? O pessoal humilde, hoje não, hoje nós temos doutores na igreja, pessoas cultas. E muitas igrejas hoje não aceitam a grande questão de pessoas. Aí vem a discriminação, né? Aí vem as pessoas... A igreja não é pra acolher? E por que discrimina? A igreja não é pra acolher porque aponta, entendeu? Agora, a gente tem que viver esse estímico o resto da vida? Não, Deus transformou uma minha vida. Eu sou uma nova criatura e nós temos que entender isso, gente. Tá entendendo? Agora, vai ter que viver sobre isso sempre, essa questão, mas é... Eu lembro que ela me disse que, depois eu conversei com ela em off, né? E eu disse, quando é que você vai abandonar tudo isso? E você agora voltou pra Jesus, eu tenho que largar isso e tal? E ela me disse, o problema é que eu tenho uma multa contratual. É, grande. Milionária. Ela tinha contratos com empresas europeias. Então, se eu paro agora, eu ainda tenho tantos filmes pela frente pra fazer. Se eu paro agora, onde eu vou arrumar dinheiro pra pagar essa multa? Então, você teve que... Eu tive, foi o que aconteceu comigo. Na época que eu parei, eu tinha três casas. Um eu morava e duas eram alugadas. Tinha um bom carro, tinha uma boa vida. E deu uma boa vida pros meus filhos. Eu já era casado, eu casei antes de... Casei com a minha esposa, eu ainda trabalhei por dois anos nos filmes. Né? Então, assim, é... Eu tô casado 12 anos. A grande questão é... Eu tive que pagar a multa contratual. Das três casas que eu tinha, eu perdi duas. Sobrou a casa que eu moro. Só pra pagar a multa. Pra pagar a multa. Eu vendi meu carro, que eu tinha um carro zero na época, e duas casas pra pagar minha multa. Aí o pessoal fala, pô, mas você é louco. Mas pra mim não tem problema, porque eu queria viver a vida com Cristo. Eu queria viver na igreja. Então pra mim, não importava se eram duas, se eram dez casas que eu tinha que desfazer. E eu desfiz. Entendeu? E pra mim não tem problema. Então, esse é o problema de muitos. Eles se fecham nisso. Pô, eu tenho que pagar a multa. Mas veja bem. Pra mim não tem preço estar na presença de Deus. Junho, Deus muda. E a gente sabe disso. Muda e transforma a vida, filhos, esposa. Você até falou que você casou e ainda estava participando e fazendo filmes. Mas por mais que nós mudamos, nós somos humanos e nós temos crises. Você tem dois filhos, inevitavelmente, ou eles já viram, se não viram, um dia vão ver algum tipo de cena. Não pela questão da pornografia, mas pela questão, curiosidade, meu pai e a sua esposa de mesmo modo. Como é que foi? Eles já viram uma vez. Como foi a conversa de vocês? Você já passou por crise com a própria esposa por causa deste meio? Como é que é você resolver questões e, enfim, deixar pra trás esse tipo de coisa? Até porque os seus filhos agora são jovens, 20 anos, estão na flor da idade. Quando eles viram da primeira vez e falaram pra você, como é que você tratou essa situação? A minha esposa é uma mulher de Deus. Eu conheci minha esposa. A família dela era de outra religião, muito dentro dessa religião, do catolicismo. E eu fui pra igreja e minha esposa não queria ir pra igreja. Ela falou, você quer ir? Eu te respeito. Você abandonou tudo. Não tem problema. Eu fico com você. Hoje você não ganha o que você ganhava. Eu não tô com você porque ela queria o que você ganhava, por aquilo que você era. Eu tô aqui por aquilo que você é. Ela era do MIT? Desculpe. Não, minha esposa não. Minha esposa era a secretária da escola onde meu filho, eu fui matricular meu filho. Olha que interessante. Ela não era. Aí minha esposa... Mas geralmente o pessoal se casa com gente do próprio MIT? Sim, porque você tá no meio. Né? Você tá no meio. É mais fácil de aceitação. É mais fácil de aceitação. Eu tive outros relacionamentos fora de pessoas que acabaram não suportando a barra. Eu fui noivo de uma moça que ela não suportou a barra. Falou, vou salvar alguns filmes ou largar eu. Falei, eu preciso trabalhar. E na época acabei abandonando meu noivado. Eu tinha 19 anos de idade. Então o que acontece? A minha esposa, ela falou hoje, foi por Deus que eu aceitei. A minha esposa não era evangélica. Eu ganhei minha esposa pra Jesus. Eu era casado, tava em comunhão com a igreja. Minha esposa ia muito pouco. O pastor falou assim, eu tava com seis meses na igreja. Ele falou, fiquei sabendo que você pregava quando eu era adolescente. Falei, ah, pastor, a gente falava de Jesus. Prega aqui hoje. Eu morava numa cidade que era 16 mil habitantes, bem pequeno. A cidade fechou todas as igrejas pra ir ver o ministrar. E naquela noite eu ganhei minha esposa pra Jesus. Olha só, que lindo. Entendeu? Que lindo. Então assim, a minha esposa diz, ó, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Diz ela que nunca viu. Eu respeito ela. Os meus filhos, com certeza, jovem, cara. E claro, pela curiosidade, eu falo, pô, deixa eu ver, meu pai, quando era novo, pá. Mas pra você entender, como meus filhos, graças a Deus, a gente pôde dar uma criação pra ele e eles com a mente muito aberta. Esses dias meu filho me ligou e falou, pai, e ele tá morando numa cidade fora, ele acabou passando na faculdade e tá estudando em outra cidade. Falei, pai, que dia você vai vir aqui me ver? Eu falei, ah, o dia que você quiser, filho. Ele falou assim, pai, faz o seguinte, tem como você passar aqui na faculdade? Porque a galera aqui viu a sua entrevista em tal lugar ou achou o máximo, os caras querem te ver. Eu falei que era meu pai, ninguém tá acreditando que você é meu pai, entendeu? Eu quero mostrar. Passou um vídeo seu, estão passando um vídeo seu pelo WhatsApp e o pessoal tá brincando comigo. Mas ele dá risada da situação. Ele dá risada da situação, ele brinca, leva na esportiva, entendeu? Acha, pô, aconteceu, aconteceu, é meu pai, pô, foi isso que ele fez, legal, é isso que ele fez a situação. Mas hoje eles levam numa boa. Fui na faculdade tirar foto com todos os alunos. Cabeça boa mesmo. Cheguei lá um bate-foto, um bate-foto, um bate-foto. Mas Juliano, você como pai, todos nós que somos pais aqui, tem um momento que a gente tem que conversar com os nossos filhos acerca dessa questão, sendo ator, ex-ator ou não. A gente vai ter que sentar um dia e falar com os nossos filhos sobre a questão sexual. Em algum momento nós temos que sentar com eles, porque se nós não falarmos, o WhatsApp vai falar, os filmes, o YouTube, o Google, basta chegar lá e colocar qualquer frase acerca de sexo e vai aparecer um monte de coisa. Como é que foi o teu momento para sentar com os meninos, para falar com eles, para poder dar um parâmetro? Porque a questão da sexualidade, por mais que queiramos ou não, ela sempre será um tabu. Nunca vai deixar de ser um tabu. Não vai haver a possibilidade de dizermos assim, ah, o sexo não, o sexo hoje é mais fácil. As coisas estão mais fáceis, mas sempre haverá o tabu. Na igreja, fora dela ou não. Como é que foi esse momento de se sentar com os meninos e de pontuar essa questão sexual na visão de Deus, na visão do mundo? Como é que foi isso? Como um amigo meu, aqui de Cabo Frio, o pastor Jorge, ele fala assim que muitas coisas têm que ser dadas a conta gotas. E foi isso que eu fiz. Durante o crescimento deles, nos momentos oportunos, eu sentava com eles, falava sobre sexualidade, contava um pouco da minha história, explicava para eles o porquê isso aconteceu na minha vida. Então assim, para mim, não foi o momento que eu sentei e falei, vamos conversar sobre isso agora. Eu achei os momentos certos para entrar, de uma certa forma, até estrategicamente, para poder conversar com eles de um momento de descontração. Porque o adolescente, se você sentar com ele e falar, senta aqui que nós vamos conversar agora, ele já se trava. Entendeu? Agora, se você for falando aos pouquinhos, explicando, conversando, então eu usei essa estratégia que Deus colocou no meu coração de conta gotas. Ir de pouquinho, conversando nos momentos certos, oportunos, falando sobre sexo, falando sobre namoro, falando sobre aquilo que aconteceu com a minha vida, explicando para Deus o porquê eu entrei nesse mundo. Então assim, eu tive dificuldades, muitas, mas foi muita oração e pedindo a Deus muita sabedoria para poder entrar com eles nesse assunto. Então assim, hoje eu vivo um momento com os meus filhos, tranquilo, a gente dá risada, os dois namoram os dois, tem namoradas, namoradas frequentam em casa, as famílias respeitam a mim e a eles. E hoje acho que é impossível não saber a questão da minha história, né? Então, tem aquela coisa toda, pô, vou deixar minha filha ir na casa do namorado e o cara, o pai do cara é... Tá aí outro estigma. Não é? O pai do cara é ex-atou, qual vai ser o comportamento? Não. Primeira coisa, no relacionamento dos dois, eu falei assim, eu quero pai e mãe sentado aqui dentro de casa e eu vou sentar cara a cara com eles e nós vamos conversar. E eu entrei sobre a questão desse assunto. A senhora me conhece? Conheço, então deixa eu falar uma coisa para a senhora aqui e vamos conversando e vivo uma vida harmoniosa com os meus filhos no conta-gota. Bem, nós vamos a mais um break, a conversa está muito boa, mas daqui a pouco a gente volta. Vem comigo, vamos cantar. Vem comigo, vamos cantar. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.